Infinity Line. Quem somos? Um sistema gerenciador de doações espontâneas, não possui CNPJ e não é uma empresa de marketing multinível, com o objetivo de organizar as pessoas e gerenciar suas doações, facilitando o desenvolvimento de todos os participantes. As doações são espontâneas e deverão ser realizadas diretamente na conta bancária de cada participante. Este modelo é amparado pelo capítulo 4º, artigo 538 a 541 do nosso Código Civil Brasileiro e Decreto 3000, capítulo 2º, seção 1, artigo 39, alínea 15, RIR 99, regulamentado pelo artigo 119, Lei nº 7.713, de 1998, artigo 6º, inciso 16º e Lei nº 9.352, de 10 de dezembro de 1991, artigo 23 e parágrafos. A nossa missão? Desenvolver um projeto totalmente íntegro, proporcionando resultados comprovadamente reais, contribuindo para diminuir as desigualdades socioeconômicas, quebrando barreiras sociais, com ações efetivas de cunho financeiro e espiritual, formando e capacitando grandes líderes com foco, objetivo e reconhecimento das metas atingidas. Fase Rubi Rubi.office.infinity.org A Fase Rubi Você é convidado por seu patrocinador. Neste momento, fará uma doação de R$ 60,00 e estará apto a convidar outras três pessoas que também farão a sua doação de R$ 60,00, totalizando o valor de R$ 180,00. Neste momento, você recupera os seus R$ 60,00 e faz uma doação ao 2º Upline no valor de R$ 120,00. Neste momento, você está apto a receber nove doações de R$ 120,00, totalizando R$ 1.080,00. Neste momento, você está apto a iniciar na Fase Esmeralda. Esmeralda.office.infinity.org Fase Esmeralda Você recebe um convite de seu patrocinador e deverá fazer uma doação no valor de R$ 200,00 e estará apto a receber três doações no valor de R$ 200,00, totalizando R$ 600,00. A partir deste momento, deverá fazer uma doação no valor de R$ 400,00 ao seu Upline segundo e estará apto a receber nove doações de R$ 400,00, totalizando R$ 3.600,00. Neste momento, encerra-se a Fase Esmeralda e você estará apto a iniciar a Fase Diamante. diamante.office.infinity.org Fase Diamante Você é convidado pelo seu patrocinador. Deverá fazer uma doação ao seu patrocinador de R$ 1.000,00. Esta doação já lhe dará a oportunidade de convidar mais três amigos, três pessoas, e farão então três doações de R$ 1.000,00, totalizando R$ 3.000,00. Você deverá fazer uma doação de R$ 2.000,00 ao seu segundo Upline, e então estará apto a receber nove doações de R$ 2.000,00, totalizando R$ 18.000,00. Neste momento, encerra-se a Fase Diamante e você está totalmente apto a iniciar a Fase Embaixador. embaixador.office.infinity.org Fase Embaixador Você recebe o convite do seu patrocinador e deve fazer uma doação no valor de R$ 5.000,00. Neste momento, você está apto a colocar os seus três amigos, que poderão então fazer as doações no valor de R$ 5.000,00 a você, totalizando R$ 15.000,00. Desses R$ 15.000,00, você deve fazer uma doação ao seu Upline no valor de R$ 10.000,00, recuperando assim os seus R$ 5.000,00. Assim, você estará apto a receber nove doações de R$ 10.000,00, totalizando o valor de R$ 90.000,00. Neste momento, encerra-se a Fase Embaixador. Pagamento. Pagamento 100% em conta. Não precisa vender nada. Não existe mensalidade. Não existe risco. Infinity Line. Faça agora mesmo o seu cadastro e traga a sua equipe. www.officeinfinity.org Infinity Line